Olá, tudo bem? Meu nome é professor Sérgio. Queremos aqui levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! A aula de hoje será sobre fotossíntese e sua importância. Assunto extremamente importante, né? Ainda na antiguidade, Aristóteles já tinha observado que os vegetais necessitavam de luz solar. Em 1771, Prisley provou que os vegetais liberavam gás que permitia a combustão, materiais que fossem combustíveis, claro. Este gás foi denominado de oxigênio. coube a Ingenhaus provar a necessidade da luz para tal. A conclusão foi que a luz era transformada pelas plantas em energia química, no processo que foi denominado fotossíntese. Seguiu-se o isolamento da clorofila, que teria um papel importante no estudo da fotossíntese. Finalmente, em 1954, Israel Arnon consegue reproduzir em laboratório as reações da fotossíntese. Fotossíntese significa síntese utilizando a luz, sendo a forma que a energia solar é capturada pelos organismos e desta forma armazenada para a produção de moléculas orgânicas. É um processo utilizado por organismos, tais como vegetais, mas não somente. Esses organismos usam a luz para a síntese bioquímica, utilizando como composto de partida água e dióxido de carbono, armazenando energia luminosa em energia química. O gás do oxigênio é subproduto do processo, sendo liberado para o meio ambiente. O oxigênio da atmosfera do planeta Terra é fruto da fotossíntese ao longo de um período de tempo muito longo. Organismos que usam a energia do meio ambiente, tal como a energia solar, são chamados autotróficos. Enquanto que aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento são chamados heterotróficos. Os heterotróficos consomem os compostos produzidos pelos autotróficos. Essa transferência de energia entre os organismos é denominada cadeia alimentar. Os heterotróficos transformam a matéria orgânica e oxigênio em gás carbônico e água, aproveitando a energia acumulada. Assim, a cadeia alimentar se fecha. Heterotróficos se dividem em herbívoros, ou consumidores primários, e em carnívoros, ou consumidores secundários, terciários, quaternários, etc. Fotossíntese nos autotróficos pode ser expressa pela reação do gás carbônico e água na presença da luz, para produzir açúcares e oxigênio. O processo ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, a energia luminosa é absorvida, a chamada fase fotoquímica. Nesta etapa fotoquímica, obtida através da clorofila, a luz verde é a que gera um menor rendimento fotossintético, sendo, portanto, refletida. Enquanto as demais frequências da luz, do espectro luminoso, são absorvidas. Na segunda etapa, de fixação do carbono, essa energia é fixada, é usada, para produzir açúcares, que serão usados para as demais reações bioquímicas. Oi, pessoal, agora temos aqui a dona Estel, que vai nos falar sobre as plantas. Oi, Estel, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bom, gente? Eu aqui, feliz, no meio das plantas, né? Recebendo esse oxigênio puro, maravilhoso, que elas nos fornecem de graça, né? E a gente só tem que agradecer e preservar tudo isso. Tá, beijos. A água e os sais minerais são retirados do solo, através da raiz da planta, e chegam até as folhas do caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. No processo, gás carbônico é utilizado e o oxigênio liberado. As trocas gasosas com a atmosfera ocorrem graças à presença de orifícios chamados estômatos, orifícios nas folhas, né? A fotossíntese ocorre nas folhas, portanto, onde a glicose é obtida, usando energia solar e a seiva. No caso, a seiva bruta, né? A glicose, então, é conduzida ao longo dos canais existentes na planta, para outras partes do vegetal. Parte da glicose é utilizada imediatamente. A outra parte fica armazenada na raiz caule e semente, sob a forma de amido ou celulose. No nível celular, a luz do sol é absorvida pelos cloroplastos, uma organela com membranas internas especializadas, chamadas de tilacoides. Os pigmentos fotossintetizantes ficam nesses tilacoides concentrados em unidades chamadas de fotossistemas. O pigmento fotossintetizante mais conhecido é a clorofila, mas alguns organismos utilizam carotenoides e ficobilinas. Nos fotossistemas, existem duas partes distintas, denominadas de complexo antena e centro de reação. No complexo antena estão os pigmentos que captam a energia luminosa e a leva para o centro da reação. E é neste centro que a energia luminosa vai ser convertida em energia química. Além da fotossíntese, existem outros processos para a síntese bioquímica da matéria orgânica. São os chamados processos quimiosintéticos, realizados particularmente por algumas espécies de bactérias. A quimiosíntese utiliza a energia obtida através da oxidação de moléculas inorgânicas, tais como metano, amônia, nitritos ou sulfetos de hidrogênio, para as reações de síntese da glicose e outros. Na quimiosíntese, ao contrário da fotossíntese, a energia solar não é utilizada, sendo comum ocorrer neste processo em organismos que vivem em condições extremas, tais como lagoas formadas ao redor de geysers ou fontes hidrotermais nos oceanos. Por isso, esses organismos são chamados de extremófilos. Tanto a fotossíntese como a quimiosíntese são considerados processos dos organismos autotróficos. A transformação da luz solar em energia química na biosfera do nosso planeta é feita, ou melhor, tem sido feita por muitas centenas de milhões de anos através do processo da fotossíntese, que é utilizado por organismos autotróficos como vegetais e algas. Os organismos heterotróficos, ao se alimentarem dos autotróficos, incorporam as substâncias orgânicas que foram obtidas através da fotossíntese. A fotossíntese também fornece oxigênio tão necessário aos heterotróficos, retirando o gás carbônico da atmosfera no processo. Assim podemos concluir que a vida no nosso planeta, tal como a conhecemos, não seria possível sem este importante processo bioquímico. Podemos também afirmar que tanto o petróleo como o carvão, importantes combustíveis fósseis, são originários da fotossíntese, pois são provenientes de organismos de outras eras geológicas. Estudamos nesta aula o processo de fotossíntese e sua importância. Este estudo é fundamental se quisermos entender como funcionam os diferentes sistemas biológicos e ecológicos no nosso planeta. Esperamos que vocês tenham gostado da aula e aguardamos vocês novamente nas nossas próximas videoaulas no nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até lá! Gente, nós aqui em Bagé, 865 General Osório, esperando para vocês verem todas essas belezuras, tudo isso aqui que tem de variedades, de plantas, e isso tudo é vida. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.